Prece de Cáritas na voz da atriz Ana Rosa Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade Dai força àquele que passa pela aprovação Dai luz àquele que procura a verdade Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade Deus, dai ao viajouro a estrela guia Ao aflito a consolação, ao doente o repouso Pai, dai ao culpado o arrependimento Ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem Esperança para aqueles que sofrem Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores Derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé Deus, um raio, uma caísca do vosso amor pode abrazar a terra Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita E todas as lágrimas secarão Todas as dores se acalmarão Um só coração, um só pensamento subirá até vós Como um grito de reconhecimento e de amor Como Moisés sobre a montanha Nós nos esperamos de braços abertos Ó bondade, ó beleza, ó perfeição E queremos de alguma sorte Alcançar a vossa misericórdia Deus, dai-nos força de ajudar o progresso Afim de subirmos até vós Dai-nos a caridade pura Dai-nos a fé e a razão Dai-nos a simplicidade Que fará de nossas almas o espelho Onde se refletirá A vossa divina imagem Onde se refletirá 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 Obrigado.